Pararara Tamo de volta Falei do brinquedo aqui com o Richard Vamos tomar a vaga dele aí Roberto Álvaro Tá no gol do Bairro de Munique Você vê que ele fez igualzinho Que o Richard faz, quer driblar todo mundo Quer passar por todo mundo, tentou né Mas o Tem concorrência, o Richard agora tem concorrência Vamos lá Olha o cruzamento O goleiro Bruno defendeu Vai bater pro gol Aí o chará dele, o Bruno do Bairro de Munique Número 11 Acerta o Zé Roberto Luiz Gustavo capitão do Bayern Contra o Márcio Moura André Bateu mal Sobrou pro Luiz Gustavo de novo Bairro de Munique tá tentando diminuir Enquanto o Paris Saint Germain Vai confirmando a vitória Tá difícil pro Bairro de Munique diminuir Ou reverter o placar Quanto é que tá meus amigos 4x1 PSG Lá vai Rafael, o número 5 Tem acesso E Mário pedindo Lá na frente O Rafael corre, o Bruno Conseguiu tomar dele Zé Roberto rebateu O Ricardo conseguiu segurar Lá vai o Bruno Contra o Geraldo O Geraldo voltou pro time do Bairro de Munique Depois a gente confirma quem saiu Foi o Itabafranco O Itabafranco saiu o número 11 Entrou o Geraldo Número 18 Geraldo voltou do time do PSG Só pra confirmar Paris Saint Germain 4x1 Bairro de Munique perdendo o jogo Não tá conseguindo reverter a situação Paris Saint Germain venceu uma partida Paris Saint Germain 4x1 A1 em cima do Bairro de Munique O jogo continua? Bom dia, tudo bem? Vamos lá meus amigos Atena Vai cruzar Álvaro Defendeu E de cabeça Ó o Arcef Na esquerda Contra Carlos Eugênio O Arcef adiantou É tiro de meta A bola sai pela linha de fundo Tiro de meta Álvaro Lança Robert Na esquerda Vai Robert O jogo tá terminando Veterano Robert Jogou também veterano Capitão do time Luz Gustavo Luz Gustavo Acácio Bruno número 11 Datena Capitão do PSG Cabeceou bem Ó o Datena É rei da band Líder de audiência Ó o Datena Olha o Datena Meu Deus Rafael Tem professor do lado Tem Geraldo também Olha ai Olha que o Datena A 시venção Ó o Alvaro Vai tomar o lugar do Richard Vai tomar o lugar do Richard Olha o Alvaro Vai tomar o lugar do Richard Olha ele ai Vai tomar o lugar do Richard o Alvaro Seguraoooooo O Bruno Ó o Alvaro adiantado Rafael Vai tomar o lugar do Richard o Alvaro Vai tomar o Rafael Acerta o Carlos Eugênio Fez igualzinho, Richard Que giram lá todo mundo Vamos no meio Quase o Álvaro Quase deu certo, hein Vamos lá Rafael, ganho de escanteio Você vê que o Datena foi pra área O Álvaro segurou, defendeu Foi pra ataque Descantei Geraldo fez a cobrança Tá valendo, cruzou na área Álvaro defendeu Olha a jogada Cabeçada Fuga Acácio No pé dele Capitão Luiz Gustavo Capitão do Bar de Munique O jogo tá terminando Tadeu Schmidt na direita Vai Tadeu Ele demora E erra o passe Luiz Gustavo recuperou Datena vincou pra trás Luiz Gustavo contra Puga 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 joga pra córnea Luiz Gustavo vai fazer cobrança Bateu Mandou voltar Vamos lá gente Cruzamento na área E bobinho André Botou a mão na bola Ah Meu Deus do céu Geraldo vai sair jogando com tranquilidade Geraldo nem está jogando Vai deixar pro Datena Ou pro goleiro Bruno Vamos lá meus amigos O jogo continua Bom dia Amigos da internet Que tão vendo o jogo Ó o Álvaro de novo Saindo do gol Vai bater pro gol Mário Carlos Eugênio Fecha a conta Vem de jogo PSG 4x1 PSG venceu o jogo Esse o jogo Tá aí o Álvaro O Álvaro vai tomar o lugar do Richard Tá concorrendo com o Richard Vai tomar o lugar dele Vamos lá Fechando a conta Muito obrigado a todos Daqui a pouco tem mais aqui no show de artistas